O que acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. A equipe do Sobral Portal de Notícias está na Uartemísia, sem a Sabóia, infelizmente acompanhando a tristeza de uma família em perder uma pessoa muito amada. A informação que nós temos é que ele morreu em consequência de pedradas. Foi uma cena brutal, foi muita violência. Nós estamos na casa da família para tentar chamar a atenção da autoridade competente para ver mais esse caso de violência em Sobral com óbito. Fala aqui com alguém da família. Você é parente do cidadão? Sou tio dele. O nome dele? Antônio Hélio da Silva Nascimento. A idade dele? 24 anos. Como foi naquela noite em que ele foi lecionado a pedrada? Como foi que tudo aconteceu? O que o senhor sabe? O que eu sei, cara, é que é o que as pessoas falam, né? Que ele ia... não sei se ele ia ou ele vinha. Aí os elementos brutais viram ele, ó, cara. O que eu sei é isso. Aí na hora que viram, fizeram o quê? Aí começaram a bater nele, aí tacar a pedra até matar o cara. Isso foi de madrugada? Onze horas, onze e meia. Deu menos isso aí. O meu da rua? Tem testemunho sobre esse caso? Tem alguém que viu e não fez nada? Ou ninguém viu? Ele tava com o irmão meu, cara. Mas o irmão não podia fazer nada. Porque era muito aí... Conhece. Como é que ele é conhecido, a vítima? O Lolo. O Lolo tinha raiva desses rapazes? O que era? Rapaz, ele já tinha uma rixa aí, mas não era com eles, não era com outros. Aí, já sabe, né, cara, gangue, né? Ele não é só um, é muitos. Aí. O que aconteceu foi isso aí. Ele foi levado pra Santa Casa? Foi. Vocês falaram com ele na Santa Casa, ele chegou a falar e não falou mais nada? Não, não. Não falou mais nada, não. Passou quantos dias na Santa Casa, ele? Quatro dias. Foi operado? Foi não. Morreu quinta-feira? Morreu quinta-feira, quatro horas da tarde. E com a morte aí do Lolo, os ânimos se acumaram mais ou esse grupo ainda continua ameaçando alguém da família? Vocês já... Como é que tá a situação agora? Eles passaram aí ontem à tarde, cara, eles, ó. Eles passaram aí, descarados. Passaram aqui, frente à casa. Frente à casa do Lino aqui, ontem à tarde. Você acha que é o quê? Eles tão querendo ainda? Eles querem matar mais alguém, hein? Eles são de onde, eles? Lá de Sem Assabóia. Sem Assabóia. É uma risca com Sem Assabóia e com essa turma aqui? Não é o único menino que eles mataram, não era de turma, não. É porque eles não gostavam deles, já mataram o cara. Ah, o que morreu não era de turma, não? Não era, não. Não tinha turma, não. Você acha que eles tão querendo matar outra, alguém de turma? Só pode, porque se eu tô passando aqui de novo, aí só pode querer matar mais alguém, né? Você passa o armário de bicicleta como é? Você passa de bicicleta. E na hora que ele passa, vocês ficam nervosos, né? Com medo de matar ou de morrer, de briga, né? É, a gente fica com medo, cara. De que barrum, barrum que vai morrer, será possível, cara? Acredito não. Qual seria o apelo que você faz para a autoridade, para o delegado, para a polícia que está ali ouvindo? A civil veio aqui sexta-feira, cara. A civil disse que investigar, mas já é domingo, nada, até agora nada. Eu acho que isso aí vai ficar impune, que sobrar no Brasil, no Ceará. Aqui não tem justiça não, cara. Não tem justiça aqui, não tem. Não tem. Você é o pai dele? Como é que tá o coração de pai, pai? O senhor tá muito triste, né? Então tá aí, mais um caso de morte, mais um caso de violência na cidade do Sobral. E no mundo, passa por aqui.